Onde que era só deve, não é xui? E aí É o que você consegue fazer, para fazer, a sua vida, e a sua vida é o que você quer fazer. Ela é governante, ela é aí que tive tímidos para ela. Então, ele continua aissa do nosso trabalho. Milagroso do nosso trabalho. Então, a gente continua a nosar de ... Até a próxima. A questão de nós é que nós somos... ... 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 Conhecer a casa Oh, não me amores Sim Oh Oh Alhamdulillah Se você quer melegtar a vida em sua vida? Em meu coração Amém Seja que você for for mais uma imagem? Se você for mais uma imagem Se você for mais uma imagem Se você for mais uma imagem eu vou te dar a casa E a casa Eu fiz um trabalho E a casa Eu fiz um trabalho Eu fiz um trabalho Eu fiz um trabalho Eu vi um trabalho e ainda era do lado e ainda era do lado desde que tinha um acústico e eu estava me desculpando E eu estava me desculpando E eu queria ir ao meio Eu ia fazer um jeito que eu queria ir ao meio e eu ia dizer que isso é fácil não tinha nada E eu queria ir ao meio E eu queria ir ao meio e eu queria ir ao meio e eu peguei ao meio e eu vou comer uma coisa mais diferente e eu vou comer e eu vou comer e não vou comer 5 de instruções que eu consegui fazer em fazer no jardim por exemplo, eu estou batendo eu não estou batendo eu consegui me fazer eu vou comer esse vídeo que eu espero estar compartilhando nós vamos tentar nos fazer o que tem a gente a situação de vida a gente que trabalha no fim a gente vai ser capaz porque essas pessoas estão meungindo isso é uma vida essa é uma vida de pessoas que trabalham no carregal essas pessoas que trabalham no carregal e trabalham no carregal essa pessoa que trabalham no meu pai não conseguirá um milionário essa mulher essa mulher que ganha essa mulher Mais quem já sabe, é uma pessoa que não tem que ficará capaz de não conseguir Não tem que ficar a se sentir Não tem que ficar a se sentir Não tem que ficar a se sentir Mas mais que daria uma forma de se sentir Essa é uma pessoa que clou, ela mora e aindaumi ter por causa da vida Mas tem que comer, não tem que comer o seu exército Porque ela é a gente diz que ela mora Como se stricula,were a sua mãe Eu acho que é uma das primeiras, hoje em casa, a vida de um bom E é claro que os homicídos vão com a minha cidade e essa é a um homicídio. Se vocês acharem, não têm um homicídio, não têm um homicídio. Se quiser poderá estar aqui para vocês e como vocês podem ver, é a forma de ter um homicídio. A forma de ter mais saudável. e não tem o coração e não tem o coração eu espero que vocês tenham um problema e eu estou falando sobre uma grande fonte e eu vou te dizer que você conhece a sua mãe por que eu vou te dizer que ela é uma mulher que não está capaz de fazer um bom não está capaz de fazer uma comida ou de fazer alguma coisa Como você achou quando você está sem o barco e não pode conseguir te sentir?" Eu acho que você deve estar com o palco sobre quem está se aproximado. Eu não gostei, gostei do que existem pessoas mais ou mais em ninguém. Até ontem os dias você não gostei. Eu pedi e pedi comigo, para te ver. Eu me pedi para porquê não se sabe? 5 milionaria 5 milionaria 5 milionaria, não tem nada Não, não tem nada Quando eu trabalho, não tem nada Seu homem que eu escolheia é um homem que saia essa lega, só que não tem nada Não tem nada Não tem nada nada, não tem nada ninguém que a gente porque a gente essa se ele não fosse tentar para você associar outro eu sei que eu estou com certeza eu sei que eu faço as imitas eu tenho uma perda eu disse que eu ia fazer um score e pudesse de pra functions Estou fazendo algo que eu digo para você, Eu me lembro de Rendsle, e eu realmente... Vou ver o meu pai... Você vê que ele estava sem mais de tu aida... Recebam-se com a vida, depois... Você se sentiu em paz, ele era muito você, Você disse que era o meu pai aqui no peor de Rendsleiro, eu me levante à casa e eu me levante para o meu pai, eu me levante! Alhamdou, seja todo bom! Eu depois, você me mandaria para ficar com você, eu me pedi um trabalho muito bom. Eu tenho uma hora de risa. Não sou de títulas. Vamos fazer isso. Existe um grande cedo para能 lhe ajudar a ceder outro. A gente trabalha com uma cidadania com 5 milhões. Não нужно comprar 5 milhões. Ela vem e ela vem ganhar com eles. O melhor do Senhor! Quando você conhece o sinto, a senhora é feliz. Ela é uma pergunta de seis meses. Ela transformou mais de praia Ela tem capaz de destruir o cara as pessoas que não se juntaram com a mulher E é qualquer pessoa que não se juntaram a família, a família, e ele quem trabalha ela para fazê-la foi uma escolha que é a pessoa que não se juntou Eu vou dizer que aquele filho que não vou dizer que ele foi o que ele tinha tentado Ahem, todos os seus filhos Eu acredito que devemos apresentar Eu deixo trabajo A gente atendia o coração do trabalho, a gente atendeia o meu filho. Agora a gente atendeia o coração do trabalho. A gente atendeia o coração do trabalho com esses problemas. Fazer um álido de teatro com a passagem. Essa situação é patidaria para cockagem. Pelo fazer o seu coração. Essa mulher não tem impacto, que ela não tem como se fala. Não tem como se fala. ... ... ... ... ... ... ... O que é que eu perdi? O que é o que eu perdi? 06? 06 não quero... 03? 03 83 83 07 06 03 80 33 07 07 Como eu disse, eu acho que é uma das minhas 3 Car到 frisson É 4 5 9 10 11 19 20 20 21 20 20 22 23 Ele é capaz de fazer o seu corpo e ative o seu corpo e ative o seu corpo e ative o seu corpo para não conseguir para não conseguir ativar o corpo para que não conseguem para poderá ser e também para que a pessoa ativar o corpo e para que a pessoa ativar o corpo Nodem 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 Ela é o mundo Nodem Obrigada. Amém. Amém. Amém.